Fala galera, beleza? Série do Games aqui tem a cena pra vocês mais um vídeo Estamos iniciando um vídeo de... De GTA San Andreas Como eu trouxe um vlog aí antes Que GTA San Andreas já acabou Porque deu um bug aí Então ele voltou agora Sem que agora hackeado Que eu baixei de novo Então vamos lá Tá hackeado aqui Depois eu vou ensinar a vocês como hackear eles Sem precisar de root Deixa eu pegar um carro aqui Esse aqui Tá me levando o filme Corre, corre, corre Corre, corre Caraca, tem dois motos da polícia Quando vocês verem Como vocês estão vendo aí Ele tá hackeado Tá com o dinheiro aqui Não, não me empreste não Ai Puta Que pariu Mano, eu perdi minha mão toda De novo, velho Mano, Deus, que bosta Tá Vamos, merda Sim Eu tô sem minha carne Eu vou chorar Então galera Eu vou tá fazendo tutorial agora Deixa eu salvar aqui Na casa E aí Vou deixar aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ver esse clube aqui. Tem um bússalo ali. 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 Infinite Sprint é nunca se cansar. Never Wanted é nunca se procurado. Up to Six Star Wanted Level é... Pra vocês já começar o jogo. Jogos 6 Estrela de Procurado. Taxi Rave Noz Boost. Que é... Os táxis... Tem... 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 Riots... Esse prostituto de espelho... É... As prostitutas pagam pra sair. Por você. E esses Riots são... O povo fica louco. Eu não gosto de botar. Então vamos lá pra cá. Respeito... No Máximo. Estamina... No Máximo. Músculos... No Máximo. Body Fat é o... Pra você ficar gordo. Pra você ficar gordo. Pra você ficar gordo. E esse aqui é o Sex App 1. Colocar. Agora... É... Armas... Munições. Vamos ver. Para chute. Deixa eu botar essa aqui. Não. Vou botar essa aqui. Pronto. Aqui... Você coloca um carro aqui... Pra... Chegar na sua garagem. Colocar o... O carro mais rápido do jogo. Que é o Infernos. Colocar na casa de Santa Maria Beach. Não. É... Tá... Aí carregando. Pronto. Você abre o seu GTA. Vocês vem aqui ó. Start Game. Aqui ó. Load Game. Você vem aqui no segundo. Aqui ó. Isso aqui. Não vai no primeiro não. Você vai no segundo. Agora vai carregar. Quando carregar... Pronto. Seu GTA tá cheteado. Aí ó. As armas aqui ó. Pronto. Esse aqui foi o vídeo. Galera. Se vocês gostaram. Dá um like aí. Compartilha com os amigos. E... Foi isso o vídeo. Então. Valeu. Falou. E aí ó. Tchau.